Naquela mesa ele sentava assim, de dizer assim, porque eu viver melhor Naquela mesa ele contava histórias, que hoje na memória eu já me sei de novo Naquela mesa ele juntava a gente, e contava contente o que vem de manhã E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que não ia tanto, minha mesa mudou como a casa e um jardim Se eu soubesse o quanto doi a vida, essa dor tão doída não morria sim Agora resta uma mesa na sala, que hoje ninguém mais fala do seu bambolim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala, que hoje ninguém mais fala do seu bambolim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que não ia tanto, minha mesa na sala, que hoje ninguém mais fala do seu bambolim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Fofa, vinda!